...como destino a chupirinho, vai sair da plataforma 8 e vai lá em aproximadamente 17 minutos. ...como destino a chupirinho, vai sair da plataforma 8 e vai lá em aproximadamente 17 minutos. ...como destino a chupirinho, vai sair da plataforma 8 e vai lá em aproximadamente 17 minutos. ...como destino a chupirinho, vai sair da plataforma 8 e vai lá em aproximadamente 17 minutos. ...como destino a chupirinho, vai sair da plataforma 11 bio... ...como destino a chupirinho, vai feita através da plataforma 8 e vaifür, vai tira uma strategia para fazer numa área shots. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.